Você sabe me dizer qual é a emoção que prejudica diretamente seus músculos? Se você não sabe, acompanha esse vídeo porque eu quero esclarecer essa dúvida e mais, eu vou trazer soluções. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística e mais um vídeo aqui pra vocês, um vídeo informativo, que é aquele vídeo que tem a intenção de realmente trazer conteúdo, fazer com que vocês realmente aprendam. Eu não vejo problema algum em compartilhar esses conhecimentos com vocês. Então vamos lá. Se você já gostou da pauta desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Hoje nós vamos falar aqui de uma emoção específica que prejudica diretamente os seus músculos, ou seja, o seu sistema muscular e o bom funcionamento do seu sistema muscular. Primeiro, vamos entender o que o sistema muscular faz pela gente. Quais são as suas funções? Eu vou falar aqui pra vocês algumas funções. Vamos lá. A primeira função é gerar movimento. É através dos músculos que nós temos a capacidade de nos movimentar. Quando eu quero abrir e fechar a mão, são os músculos que estão trabalhando aqui, fazendo com que os meus ossos, através das articulações, eles se aproximem. Correto? Então eu mando um comando, chega no músculo, através desse feixe nervoso, esse nervo que está saindo da minha coluna e vindo aqui pra minha mão, pra pontinha do dedo, e tem músculo em todo o trajeto. E aí, então, chega a ordem de comando falando pro músculo contrair. Então a contração, o movimento, é responsabilidade dos músculos. Além do mais, os músculos nos dão força. Nós temos ali os músculos antigravitacionais, que trabalham do ladinho da nossa coluna, mantendo a nossa coluna ereta, fazendo com que a gente suporte a força gravitacional. Os nossos músculos também servem para moldar o nosso corpo, correto? Então os músculos têm inúmeras funções. São muito importantes. E hoje eu vim trazer pra vocês uma informação interessante. A emoção que prejudica diretamente os seus músculos é a emoção da preocupação. Isso mesmo. Preocupação. A preocupação afeta diretamente o nosso sistema muscular. Quer ver um tipo de sintoma ou, na verdade, um sinal que acontece quando a pessoa é muito preocupada? Ela fica tensa, principalmente nas costas. E chega a travar as costas, que é o nome popular. Mas a gente sabe que isso é um espasmo muscular. Muitas vezes as pessoas travam as costas, tem um espasmo muscular, que é uma contração involuntária. O músculo se contrai e fica, correto? Por conta de um excesso de preocupação. A preocupação produz uma bioquímica favorável ao espasmo, à contração. E isso faz com que nós tenhamos muitas câimbras, ou então o espasmo ali na região das costas, onde eu vou ter ali o travamento da minha coluna. Os músculos se contraem e ficam em contração. E quem já passou por isso sabe o quanto dói, o quanto é desagradável. E, provavelmente, isso vem de um acúmulo de preocupação, ou de um pico agudo de preocupação. Fazendo com que seus músculos se contraiam. Eu tenho pacientes aqui, que quando eu pergunto para eles se eles são preocupados, eles me dizem a seguinte frase. Olha, eu sou preocupado por natureza. Então eu percebo que essa pessoa levou a vida inteira daquela maneira. Ela se preocupa por ela e por todos. E, na maioria das vezes, se preocupa ainda mais com os outros do que com ela mesma. Mas é uma pessoa que tem um padrão de preocupação crônica. E essa preocupação a gente sabe que, em excesso, não ajuda em nada. Nós devemos o quê? Tentar a solução e não focar nas preocupações. Preocupação significa pré-ocupar-se. Ou seja, já colocar na sua mente uma ocupação. Algo que vai tirar o teu sossego. Algo que vai tirar a sua paz. Às vezes, a maioria das preocupações não vem a acontecer como a gente mentaliza que ela pode acontecer. Graças a Deus é assim, não é mesmo? Então, a gente tem que tentar achar ali o ponto de equilíbrio, correto? Mas, Anderson, qual a solução? Vou mostrar para vocês aqui nos pezinhos, né? Estou aqui com os pezinhos para mostrar para vocês. Pé direito, pé esquerdo. Lembrando que esse vídeo está espelhado, tá? Então vamos lá. Nós temos pontos específicos que trabalham a preocupação segundo as teorias da medicina chinesa. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Nós temos na região do médio pé, correto? Nós temos o ponto de estômago. Ele trabalha a preocupação. Ele trabalha questões de preocupação. E nós temos outro pontinho que fica logo abaixo do estômago, no pé direito, aqui, ó. Nessa região. Conhecido como ponto do pâncreas. Esse pontinho também trabalha questões de preocupação. Como que a gente estimula? A gente vai estimulá-lo dessa forma. Pode puxar. Tem gente que trabalha dessa forma, ponteando o ponto, correto? Eu gosto de estimular, tá bom? Fazer o estímulo no ponto. Esses dois pontos aqui trabalham a preocupação. Mas Anderson, não é da mente? É, é sim da mente. Eu tenho que trabalhar ponto de cabeça como ponto de cérebro, ponto de hipófise? Sim! É aí que a gente vai formulando protocolos, né? Então eu tenho ponto de cérebro, que também vai auxiliar no relaxamento dessa pessoa preocupada. Eu tenho ponto de hipófise, correto? E sabe aquele pontinho que é uma regra na reflexologia, né? Pelo menos eu passo dessa forma, que é o pontinho de plexo solar, que fica aqui, ó, na região do antepé. Esse pontinho também está associado à preocupação, tá bom? Ele nos auxilia a digerir preocupações, digerir emoções. Anderson, e no pé esquerdo, eu também tenho pontinhos que trabalham a preocupação? Sim! Nós temos de novo aqui o ponto de cérebro, ponto de hipófise. Eu tenho o ponto do coração, que é o ponto que coordena a mente da pessoa. E eu tenho pontos favoráveis, que agem diretamente na preocupação, que são, novamente, ponto de estômago, na região do médio pé, tá bom? Ponto de pâncreas, logo abaixo do ponto de estômago, tá bom? E eu tenho aqui um terceiro ponto que age diretamente na preocupação, que é o pontinho do baço, que já fica nessa região do teu pé esquerdo, tá bom? Esses são pontos que, segundo princípios da medicina tradicional chinesa, vão trabalhar a sua preocupação. Consequentemente, vão trabalhar os seus músculos. Estes mesmos pontos que eu mostrei pra vocês, também relaxam a sua musculatura e auxiliam na desintoxicação. Anderson, é legal eu colocar aqui ponto de rim pra jogar fora a toxina. É legal, aí já aproveita e coloca rim, ureter, bexiga, tá vendo? Então, esse é o raciocínio terapêutico lógico, e é assim que eu consigo bons resultados com os meus clientes, e consigo também fazer com que os meus alunos tenham bons resultados. Espero que vocês tenham gostado das dicas, se gostaram, já sabem, deixem um like, e deixem um comentário aí se vocês já têm costume de utilizar esses pontos, se vocês sabiam que esses pontos agem na preocupação, se vocês sabiam, então, que a preocupação trabalha ou atrapalha o bom funcionamento muscular quando a gente está em excesso dessa emoção. Deixem aí nos comentários, correto? Um forte abraço, até o próximo vídeo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho